Eu estou aqui em Aragoiânia para contar a história de dois bebês, são dois meninos e são irmãos dessas meninas. Então, no total, seis crianças. O pai desses dois meninos e de todas essas meninas aqui, de todo mundo, é o Ranier, que está aqui comigo. Na sexta-feira, a esposa dele, que estava grávida de gêmeos, passou mal. Quando vocês foram lá no hospital para fazer a cesárea, o que o médico falou para vocês? O médico falou que não estava na hora ainda, disse para mais de uma semana. Mas ela já estava sentindo alguma coisa? Já. Já estava passando mal para a menina, já. Bom, aí o médico mandou ela embora, só que ela voltou a passar mal, voltou para o hospital e ele disse que ela tinha que fazer um raio-x ali para ver o que estava acontecendo. Que tinha que fazer outra ultrassona, lá no batalha infantil, que lá o médico não estava lá na hora de fazer lá. Aí ela foi para o batalha infantil, chegando no terminal do praça, ela ganhou dentro do ônibus. É isso mesmo, gente. Ela deu a luz dentro do ônibus. Foi um desespero, uma correria. A bolsa estourou, era a hora mesmo, não tinha para onde correr. O primeiro bebê, que é o Davi, nasceu ali dentro do ônibus mesmo. O Ranier ajudou, algumas mulheres que estavam ali também ajudaram. O segundo já foi no hospital materno infantil. Já foi no hospital, já conseguiu levar. Ele chegou lá e nasceu. Foi ligeiro também. Rapidinho, né? Os socorristas chegaram lá no terminal, enfim, onde ela estava parada. Dentro do ônibus pegaram a mãe, o bebê recém-nascido, super saudável, e levaram para o materno infantil, onde ela deu a luz ao Ravi, o segundo bebê, já que são gêmeos. Agora, a família que é grande, a gente já mostrou aqui as meninas, enfim, esses dois bebês que chegaram também. São seis crianças nessa casa, mais os dois adultos. Só o Ranier trabalha. Você trabalha com o que, Ranier? Eu sou vigilante noturno. E ganho provavelmente um salário. Ganhar um salário? Um salário. Para despedir da casa toda e mais aluguel. Você paga quanto de aluguel aqui? Pago 300 reais de aluguel. Sobra muito pouco, né? Para pagar água, energia, alimentação das meninas, roupinha, tudo que elas precisam para a escola, apesar de estudar em escola pública, mas sempre precisa de um material, enfim, alguma coisa. Agora, a família que é muito grande está precisando de ajuda. Eles precisam não só de doação em dinheiro, mas também de fralda, de roupinha. Aqui tem algumas coisas, ó, algumas fraldas, roupinhas, que eles ganharam lá no hospital mesmo, de mães, de famílias, que ficaram com pena mesmo de ver a situação da família com tanta criança, uma família tão grande, passando por uma situação como essa. Esse aqui é o quarto das meninas. Eles vão precisar de berço, pelo menos dois berços, né? Para poder colocar cada uma das crianças. O guarda-roupa está bem velhinho, ó. Eles precisavam de um guarda-roupas maior, pelo menos que caiba aqui nessa parede, para guardar as roupas das crianças. Mas também doações em dinheiro seria muito bom, né, Ranier? É, seria bom aqui para comprar os bolachos dela, o leite, um remédio também, né? Que tem algo que falta em casa, não tem direto. Vem que eu pego um biquinho, mas a gente faz, mas é pouca coisa, 50 reais, 100 reais. Mas o que vem de doação em dinheiro e guarda-roupa, a gente aceita, eu aceito também de bom coração. Tudo é bem-vindo e eles estão precisando muito. Você que está em casa pode fazer sua parte, pode ajudar.